Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir nas lições que nos vem do capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. No verso 1, Paulo deixa claro que ele queria muito que seus compatriotas judeus fossem salvos e trabalhou intensamente por isso. Isso é que é senso de missão. Verso 2, ter zelo sem entendimento é como ter um carro poçante e estar na estrada errada. O zelo pode ser perigoso quando não acompanhado de bom senso e entendimento. Pode até se transformar em terrorismo. Verso 3, grande erro de muitos judeus do tempo de Paulo. Desprezaram a justiça de Deus, que é Jesus, e se apegaram à pretensa justiça deles. Verso 4, Jesus é o fim da lei, no sentido de que ele é o objetivo da lei, pois ela aponta para ele. A palavra grega para fim é telos, que significa objetivo, propósito. Como Jesus teria dado fim à lei, como dizem algumas pessoas, se ele veio para cumpri-la, e nós vimos isso em Mateus 5, 17, e Paulo diz que o mandamento é santo, justo e bom, em Romanos 7, 12, seria uma tremenda contradição, não é verdade? Cristo é justiça para aqueles que nele creem, e a lei de Deus aponta para Jesus, para que as pessoas busquem nele essa justiça. Verso 9, Jesus é a Bíblia, Jesus e a Bíblia devem estar em nosso coração, nossa mente e em nossa boca. Quem tem Jesus não consegue ficar sem falar dele. Nossa salvação depende de ter Jesus no coração e de confessá-lo como Senhor. Verso 11, creia em Jesus e conheça a Bíblia, assim você não será confundido. Deus não faz acepção de pessoas, o verso 12 deixa isso muito claro. Todos, judeus, gregos, negros, brancos, homens, mulheres, adultos, crianças, todos foram criados por Deus. Verso 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele. 14 e 15, para que as pessoas invoquem o nome do Senhor, precisam conhecê-lo, e para conhecê-lo é preciso que alguém lhes pregue. Como é importante a pregação do Evangelho? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como precisamos de pessoas assim nestes tempos de desesperança? Verso 17, a fé se desenvolve pela pregação da palavra de Cristo. Leia a Bíblia, vá à igreja e pregue a verdade. Verso 20, Deus procura se revelar a todos e quer nos usar nessa missão que é dele. Pregar o Evangelho é um privilégio que Deus nos concede e que fortalece a nossa fé. Esse capítulo nos incentiva a isso. Possamos aprender mais de Deus. Possamos ler sempre a sua palavra para conhecer a verdade a respeito de muitas coisas e uma vez conhecendo essas verdades, possamos nós também nos envolver na missão de Deus, de pregar o Evangelho, de compartilhar esperança com todas as pessoas. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença de Jesus. E aí Obrigado.